Vamos observar aqui os números da SIM, PROP e TEC referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual, 3T23. Para o 3T24, a receita recuou 18,8%, de 105.909 para 85.962. Resultado bruto recuou 27,3%, lucro operacional menos 42,3% e o lucro subiu de 3.560 para 22.571. Margem bruta recuou 6,04 pp de 58,07% para 52,03%. Margem operacional recuou 13,12 pp e a margem líquida subiu 22,90 pp de 3,36% para 26,26%. Então aqui, queda de receita é o ponto de observação, hein? Apesar do lucro aí, olha a receita na parte operacional aqui. 2T24, para o 3T24, a receita recuou 92,1% de 1.081.000 para 85.962.000. Caso você não tenha visto o vídeo 2T24, no final deste vídeo aí, lá no link, no cartãozinho, tem o link para o vídeo 2T24, caso você não tenha visto, ok? Para não explicar tudo aqui de novo, por que teve esse lucro extraordinário aí. Resultado bruto recuou 89,4%, lucro operacional menos 96,1% e lucro do período menos 95% de 457.108 para 22.571. Margem bruta subiu 13,18 pp de 38,85% para 52%. Margem operacional recuou 33 pp e a margem líquida recuou 16 pp de 42,27% para 26,26%. Então, aí, variações bem negativas que não favorecem as ações, obviamente. Vamos ver detalhes aqui na DRE. Resumida, 3T23 para o 3T24, a receita recuou 18,8% e os custos recuaram também 7,1%. Como isso, fechou um resultado lucro bruto 27,3% menor de 61,500 para 44,726. As despesas receitas operacionais saldo negativo de despesas aumentaram 26,2%, então fechou um lucro operacional 42,3% menor de 47,971 para 27,659. O resultado financeiro líquido, despesas financeiras 3T23, menos 30,500 para receitas financeiras 3T24, 19,946. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 172,5% maior de 17,471 para 47,605. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23, lucro de 8,438 para 36,422, ganho de 33,1,6% e atribuído aos sócios de 3,560 para 22,571, ganho de 534%. Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação, últimos 12 meses, 3,22 reais, valor da ação utilizado para os cálculos, 8,48 reais e o PL está em 2,63, bem baixinho aqui. Importante observar que o resultado extraordinário lá do 2T24 está favorecendo aqui os indicadores, hein? Então, um lucro aqui por ação maior, um PL aqui bem baixinho. Então, não é sempre aí que a empresa vai ter lucro aí gigante de eventos não recorrentes ou venda de propriedades. Então, atenção aqui, porque quando o 2T24 sair do cálculo, isso vai dar um baque bem grande aí nos indicadores, hein? PSR 0,93, PSR baixinho ok, PVP 0,82, a ação está com desconto de 17,7%, estamos pagando aqui 8,48 reais por uma ação que vale 10,31 de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 31,3%, um retorno aí bem elevado. Então, atenção novamente aí em relação aos efeitos aí do 2T24, hein? Porque quando sair da jogada aí, e a capacidade da empresa aí, né, de gerar receita aí, porque como eu mencionei em vídeos anteriores, quando a empresa vai se desfazendo de ativos, também vai eliminando a capacidade de gerar receita, hein? Então, atenção aí quando o 2T24 sair aí dos cálculos, hein? Valor de mercado 1,294,000 com dividendos 34% últimos 12 meses, também aí em questão de dividendos, sempre observar se os dividendos estão vindo aí das atividades operacionais tradicionais das empresas aí, não de eventos aí extraordinários ou vendas aí de ativos, hein? Dívida líquida 167,900 com resultado operacional últimos 12 meses, 834,000, então está bem baixinho aqui, 0,2% da alavancagem. E pelo patrimônio líquido 10,7%, considerando uma dívida líquida de 167,900 com um patrimônio líquido de 1,573,000. Vamos ver aqui o gráfico, no comecinho de 2024, lá em R$ 4,87, ela vem ganhando aí 74% agora em 2024, hein? Observando aí últimos 12 meses, ela vem acumulando alta de 113%, só de R$ 3,97 e agora em R$ 8,48. Vamos observar aqui, mais alguns números, 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 9,1% de R$ 105,909 para R$ 115,577 e o lucro de R$ 3,560 para R$ 5,413, imagem aqui, 3,4 para R$ 4,7%. Aqui no 1T24, a receita recuou 2,7% para R$ 112,407 e o lucro subiu para R$ 6,686, ganha de 23,5%. Aqui o extraordinário 2T24, com a receita crescendo para R$ 1,081, ganha de R$ 862% e o lucrão aqui em R$ 457,108, margem aqui 42,3%. Aqui já observamos 2T24 para o 3T24, com a receita aí, observando a queda aqui, hein? Estava lá em 100 mil aqui, 2T23, 103, 105, 115, 112, aí o lucrão aqui e a receita aqui já, hein? Caindo bastante, então atenção aí em relação à receita e ao lucro também. Vamos ver o acumulado aqui, nos últimos 9 meses, janeiro até 30 de setembro aí, 2024 contra 2023, a receita está acumulando alta de 314%, de R$ 309,131 para R$ 1,279 mil. E o prejuízo aqui de menos R$ 15,455 para R$ 486,365 de lucro. E aqui nos últimos 12 meses também, é importante sempre observar os resultados acumulados aí, novamente, hein? Com o efeito do lucrão aqui, hein? Lá vem acumulando alta de 228,5% na receita, de R$ 424,708 para R$ 1,395 mil. E o prejuízo aqui de menos R$ 10 mil para lucro, R$ 491,778. Então, apenas atenção aí, né? Os números estão bons, estão com indicadores aí interessantes, tudo certinho por aqui. Mas, atenção em relação ao 2T24, hein? Está com aquele lucro extraordinário ali, receita extraordinária também, que estão inflando aí os indicadores. Então, quando eles saírem aí dos cálculos, isso vai dar um baque aí bem grande nos resultados, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.